Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dalf Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de escola de dragões aí no canal. E antes de mais nada galera, eu peço a vocês para deixar aquele like boladão, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva galera. Não para se inscrever tem que marcar o sininho para ajudar o canal e receber todas as notificações que o canal for colocando. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, papagaio, periquito, cachorro, gato, tio, tio, avô, avó, amigo do colégio e eu vou ficar muito feliz. Então vamos lá galera, vamos continuar aqui com as nossas aventuras aqui na escola de dragões. Nós temos aqui um Hazel Whip, um chicote cortante verde e outro chicote cortante de prata. Uh, ataque triplo aí ó. Tá galera aqui rapaz, olha só quantos dragões aqui ó, dois zíper arrepiante aqui. E eu tô jogando aqui com panqueca galera, pô, o pessoal tá pedindo me jogar com outro dragão. Jogando com a panqueca, eu vou dar uma empada no panqueca, apesar que o panqueca já tá no level 24. É, vamos terminar aqui nossa... Ih rapaz, a gente pode jogar aqui no... 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 Olha aqui, tá fechado né, tá fechado. Ih rapaz, tá fechado nada rapaz, a gente tem... Tem um macete boladão aqui cara ó. Vou ensinar pra você, não conta pra ninguém não hein. Vou ensinar vocês aqui o macete do Luke Virage. Deixa o dragão afundar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa o dragão afundar. O dragão vai afundando, vai afundando, vai afundando, vai afundando. Ele vai afundando, vai afundando e... GG, a gente sobe aqui. Só pra poder me localizar aonde a entrada do Luke Virage. Ali rapaz, a entrada do Luke Virage aqui cara. Beleza galera, a gente tá no Luke Virage pela parte de dentro. Aí agora é só ó. Cadê? Eu tô preso. Ué, não tá funcionando mais o bug não? Eles habilitaram o bug galera. Desabilitaram o bug e me deixaram preso aqui cara. Tô preso cara. Socorro. Ei, alguém me ajude. Antigamente você podia fazer isso aqui que era... Você sentava no Luke Virage cara. Agora tá bugando. Tiraram o bug. Tiraram o bug do Luke Virage, não acredito. Sniff. Nossa, me deixaram preso. Me deixaram preso. Mentira. Me deixaram preso nada. Não tem como sair daqui. Tá. Vamos para o centro de... Tem que falar... Deixa eu ver aqui. Vamos ver outra missão galera. Vamos pegar uma missão aqui que a gente pode fazer. Vamos no jornal. Essa missão aqui a gente vai ter que falar com a Astrid. Só que a Astrid tá bugada ao extremo galera. Temos esse aqui que é... Complete as batalhas do... Tá. Então é essa aqui cara. É essa missão aqui que a gente tem que completar. Então vamos... Ah, tem que ter um jeito de sair daqui né. Deixa eu tirar aqui. Me ajude. Help me. Help me. Help me. Tá. Vamos para a escola de dragões. Depois a gente volta para a Berk. Pronto galera. Voltamos em Berk. Vamos lá para a nossa tática de combate. Boladona. E... Uou. Uou. O dragão tá junto comigo aqui. Não. Quase que eu caio velho. Quase que eu caio no desfiladeiro meu irmão. E vamos lá. Tática de combate aqui. Boladora. Vamos a gente... Ué. Eu joguei a primeira gente. Eu joguei aqui. Eu joguei essa. Eu não consegui. Ah, nós jogamos do Rise of Whip. Não. Eu joguei essa velho. Joga de novo. Não acredito. Tem que jogar de novo. Brincadeira hein velho. Tentar jogar... Tentar passar... Ah não. Essa é diferente. Essa é diferente. A gente acabou jogando aquela outra né. Essa aqui é diferente galera. Então... Vamos... É de turno. Eu quero fazer esse cara vir pra cá. É de turno. Acabei. Eu. Vem pra cá. Aqui. Ah maluco tá vindo aí. Tá bom. Então... Já que eu não quer... A gente dá um ataque boladão aqui ó. Não. Não era esse ataque não. Não cara. Que loucura. É esse ataque aqui. Vai. GG. Agora o ataque básico. Agora o ataque básico da tempestade. E... Tem cuspidão na cabeça dele. Beleza. Vamos lá. Dá um é de turno. Pra poder passar aqui da astrilha. Ih ah pá. Agora vem todo mundo aí. Os anãozinhos doido. Calma aí. Astrilha tem mais um turno. Então... Vamos vir aqui. E... Toma na cabeça. Acerta ele meu irmão. Acerta ele. Uuuu. WTF. Manquim. 60 de dedo. Tá porra meu irmão. Tá bom né. Então tá né. Quanto de vida tem esses caras. Tem 100 de vida. Acho que um ataque só mata. Vamos lá. Dá um ataque nele aí. Uma baforada aí de fogo. Nossa senhora. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. E... Enro de turno. Agora a galera toda se mexe aí. Bem. Então. A gente já consegue atacar o machadão boladão. Nesse carinha aqui. Beleza. O soluço tem 84 de dano, cara. Nós temos aqui. Vamos matar logo esse cara aqui. O soluço não vai conseguir atacar essa. O soluço não. Eu né. Morreu. Esse morreu. Ah. Consigo. Aqui eu consigo. Dá um ataque básico nele. Tomara que dê um crítico ao boladão. A gente mata logo ele de cara. Qual o crítico dele? Acertamos o oi bolufas. Eu fiquei na cova dos dragões. Pedro Freitas. Seja bem-vinda da anarquia. Pedro Freitas. Salve, salve. Toma os vinhos daí. Esses anões de jardim aí, cara. Opa. Toma aí um estivo boladão aqui. Ataque dela normal. Da send damage. Calma aí. Um ataque também do tempestade. Da send damage. Não vamos... É... Nossa. Tem que andar pra atar pra atacar. Beleza. E agora um ataque básico meu. Deixa eu vir aqui. Acertar ele. Vim pra cá, ó. E toma aí. GG. Nossa. 88. Vamos lá. O... Tempestade ataca de trás. Beleza. Ele vai atacar em mim. Porque eu tô com menos sangue. E avô. Agora a vez dela. Eu também... Todos os dois tem só um... Um turno pra poder... O ataque é overpower. Tá com 214. Vai GG. Agora a minha vez. Tempestade já vai acabar com ele. 124. Ah, não. Tempestade já dá... Um dano de 114. Ah, tomara que dê um crítico ao boladão, né? Tipo que ele fica com incendiar. Nossa senhora. Só tá com 10 de vida. Beleza. Renda turno. Não tem jeito. Acertou. Acertou, miserável. Toma ali. No ataque normal. Errou. Caraca, velho. Aí sim. GG. Completamos aqui. Vamos ver o que a gente ganha aqui. Vamos clicar no primeiro. Acertamos. Tomara que a gente ganhe um prêmio boladão. Vamos no 8. Ah, o outro só sai gold, cara. O que é wind, movimento. O que é wind, wind, movimento. É A. Eu já sabia. Vou em outro, hein. Vamos no de cima. E... Pô, a preferiu gold. Eu não sei. O que vai no... Caráter... Blood... Trish. Ah, eu não sei. Como é isso aqui? Rádio Master. A última aqui. Também não sabia. Foi no chute. Foi no chutômetro, galera. No chutômetro aqui. Beleza. Vamos sair. Tomara que dê uma missão pra gente aí, né. Fazer essa missão aqui das trilhas lá. Que essa missão tá bugando a gente. Opa. Tudo em inglês. Vamos falar com o perna de peixe. O perna de peixe tá aqui mesmo em Berk. Ó, dá um rasante aqui. E aí, perna de peixe. O jogo já ficou em inglês de novo. Falar com cabeça quente. Opa, ganhamos missão aqui, hein. Ganhamos missão. Que boa. Passei de nível. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse eu gostei, comenta aí o favorito do teu vídeo. Lembrando pra galera que tá chegando agora aqui a nova do canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, galera. Não basta, é só se inscrever. Tem que marcar o sininho pra poder receber todas as notificações de vídeo. Tá? Gostaria de convidar todo mundo a participar do nosso grupo do Discord, da Anarquia. Vem fazer parte do nosso grupo ali que tá na descrição. Não sabe instalar, tem o vídeo ensinando a instalar o Discord. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.